Se você chegou até aqui, é porque você adquiriu ou pretende adquirir o filtro da linha HBL da SunSum. Assiste esse vídeo que eu vou mostrar os detalhes de como instalar, como fazer a manutenção e como escolher o tamanho adequado para o seu aquário. Os filtros HBL da SunSum são muito práticos, são filtros sanguíons, aqueles que a gente vai instalar pendurando no aquário. E aqui eu trouxe quatro modelos para mostrar para vocês. O HBL 301, 501, 601 e 701. Eu vou fazer o unboxing do modelo 601 e depois vou mostrar as diferenças entre eles. Esse aqui é o HBL 601, que tem uma vazão de 500 litros por ano. Ele acompanha um cartucho refil, né? O filtro e os extensores da bengala. Esse é o corpo do nosso filtro. Ele já vem montado com a bomba, dessa forma. A gente vai destampar ele aqui. Ele vai vir com essa peça aqui, que é uma peça para fazer filtragem biológica, então aumenta a área de superfície para fixação de bactérias que fazem a limpeza do nosso aquário. Então, isso aqui é muito interessante. A gente vai deixar ele aqui e a gente vai encaixar o nosso cartucho, que é o refil de lã e de carvão, aqui na frente. Eu pus com o plástico aqui, mas ele sem o plástico vai encaixar direitinho. Ele vai captar água por aqui, por essa bengala, que vai passar pela essa parte biológica, aqui dessa área de fixação de bactérias, depois vai passar na lã e no carvão e depois vai retornar para o aquário para essa rampa. A gente pode estender usando esses extensores, porque é interessante que a gente consiga captar água o mais baixo possível dentro do aquário. Como a gente vai pendurar isso no vidro, no traseiro, quanto mais baixo a gente conseguir captar água, melhor. Desde que a gente não puxe nenhum tipo de areia ou pequenas pedrinhas para o filtro. Então, a gente pode ir alongando até chegar em uma altura confortável para não puxar areia. Inclusive, a gente não recomenda areia em aquários com esse tipo de filtragem, porque a areia danifica muito a bomba caso seja puxada. Aí você vai ajustar, então, a altura da sua bengala. Eu vou tirar ela aqui para encaixar. Por exemplo, você pode usar um, dois ou usar direto, só com esse que é fechado, que é esse que impede que entre peixes ou animais pequenos. Ela já vem com essa parte aqui que encaixa direto na bomba e a gente tem que encaixar direitinho para ela funcionar direito e conseguir puxar água corretamente. A gente vai encaixar aqui dentro. Ele já vem certinho para a gente conseguir encaixar, tá? É bem simples. Dessa forma, ele vai puxar água por aqui, vai passar por dentro do corpo do nosso filtro e retornar para o aquário. Essa parte aqui é um ajuste de vazão. Eu posso abrir ou fechar para ele trabalhar mais ou menos forte, diminuindo a nossa vazão. Vocês vão perceber, aumentando. Assim vai trabalhar na metade da vazão, mais ou menos, e assim na vazão máxima, ele ficando reto. Vocês podem ir dimensionando da forma que você acha que fica melhor para o seu aquário. Agora, um ponto importante é que o retorno da água, que é feito por aqui, tem que chegar... O aquário tem que ficar cheio até essa altura, tá? É muito importante que o retorno seja feito nessa altura. Então, o aquário tem que ficar cheio até a altura da rampa, que é onde ele retorna a água. Quando a gente trabalha com o filtro mais alto que isso, ou seja, a gente deixa a água só até esse nível aqui, a gente força o nosso equipamento, corre o risco de puxar ar, e a gente vai ter menos chances de que o filtro retorne automaticamente após uma queda de energia, por exemplo. Então, a gente tem que deixar o nosso aquário sempre cheio até a altura dessa rampa. Para fazer a manutenção do nosso filtro, a gente só vai trocar o cartucho, né? Que acompanha e você pode adquirir no mercado. Ele dura mais ou menos um mês, mas depende muito de quantos peixes e como é o seu aquário. Mas se você notar que ele está muito sujo já e a água já está amarelada ou com odor, a gente troca isso daqui. É um cartucho descartável, é só você colocar outro. A gente vai descartar isso e fazer a limpeza com a água do aquário. A gente nunca lava o filtro com a água da torneira. A gente sempre usa a água do próprio aquário, para não perder biologia, que é importante para o nosso aquário. Colocando o novo cartucho, a gente terminou a manutenção. É sempre importante a gente verificar se as bingadas não estão obstruídas, se não estão muito sujas, você pode limpar elas também. E é interessante a gente verificar o funcionamento da bomba e do impeller. Para desencaixar a bomba durante a manutenção, é só você girar ela naturalmente. E aí desacoplar. A gente já vai ter acesso ao impeller, que é essa hélice imantada. E o que é importante observar dessa hélice, é que ela esteja íntegra com as aletas inteiras. Se estiver quebrado, o seu filtro vai fazer barulho, vai perder eficiência. Então isso é fundamental. E observar se o imã não está sendo desgastado, se não tem nada corroendo ele ou marcando. Porque se ele se desgastar, ele vai começar a bater, fazer barulho e perder eficiência. Então isso é importante. E a gente olha se não tem nada aqui dentro que possa estar danificando o nosso impeller. A gente pode limpar e colocar o impeller de novo, novamente. É interessante a gente usar vaselina líquida, pode ser aquela que compra na farmácia ou industrial. Coloca uma gotinha aqui e isso vai aumentar bastante a vida útil do equipamento. Feito isso, a gente já fez a manutenção da bomba também. Essa peça aqui a gente encaixa dessa forma, ela tem um jeito perfeito para encaixar. Aí a gente vai encaixar novamente no corpo do nosso filtro. Primeiro lateralmente. Ele tem um anel de vedação, então vai ficar bem justinho, porque não pode vazar, né? A gente vai encaixar primeiro lateralmente e depois a gente vai rotacionar. A etiqueta com o nome do modelo do filtro vai ficar para trás. Durante a instalação do filtro, quando a gente pendurar ele no nosso aquário, a gente também pode verificar que ele não ficou totalmente certo, porque isso depende da espessura do vidro, né? Se ele ficar inclinado para frente ou para trás, ele não está bem posicionado. Por conta disso, esses filtros têm um ajuste aqui embaixo, que é essa peça plástica aqui, que a gente pode ir rotacionando, de forma que a gente consiga um ajuste perfeito para que o filtro fique reto em relação ao aquário. A gente vai rodando isso daqui até que ele fique justinho, travado e reto, sem inclinar para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Esse é o modelo HBL601 e eu vou mostrar alguma diferença entre os outros modelos que a gente apresentou nesse vídeo. Esse é o HBL601, de 500 litros por hora. O HBL601 é da mesma linha, ele só é menor, né? Então ele vai ter uma vazão de 300 litros por hora. Ele também apresenta basicamente a mesma estrutura, o corpo, a bomba, a bengala. Ele não acompanha o cartucho, tá? Isso já é uma diferença para o modelo 601, ele só vem com uma esponja, que tem a mesma função daquela peça plástica do 601. Essa esponja que faz fixação bacteriana nesse modelo, que é o HBL301. Então ele é diferente nesse ponto. Você consegue comprar o cartucho, o refil de lã e carvão para o HBL301 no mercado, só que ele não acompanha o filtro no momento da compra. Ele tem uma diferença nas bengalas, porque ele tem um extrator de superfície, que é essa peça aqui. Isso aqui funciona de que forma? A gente vai encaixar ele como um prolongador, como a gente fez com o do HBL601. Mas tá vendo que ele tem essa subida aqui? E pra que que serve? Pra gente colocar essa peça aqui flutuando. Essa peça vai flutuar de acordo com o nível do aquário. E vai fazer a extração da sujeira da superfície. Então ele é muito interessante, porque ele vai tirar aquela nata branca, ou pequenas folhinhas, ou coisas que se acumule na flor d'água. Essa peça vai ficar flutuando, você só tem que instalar dessa forma e ela vai flutuar. E vai puxar a água tanto de baixo, como num filtro convencional, no HBL601, como de cima, deixando o aquário mais cristalino e mais limpo. É bem interessante pra aquários plantados. O modelo 301 tem essa peça com esse extrator. Se você não quiser usar o extrator, você pode só ligar exatamente como a gente fez aqui com o HBL601. E aí, dessa forma, ele já vai estar correto. A manutenção, a limpeza e a troca do cartucho é igualzinha. Então essa é uma diferença do 301. Depois a gente tem o HBL501, que é um filtro de 400 litros por hora. O 501 é muito similar ao 301. Então ele também vai ter o extrator de superfície. Ele também vem com as bengalas dos dois jeitos. Você pode usar o extrator ou não usar. Ele acompanha o cartucho. Ele é da mesma forma, o corpo, a bomba, funciona da mesma forma. Ele acompanha o cartucho igual ao 601, o modelo 501. Ele tem o extrator de superfície, que a gente pode usar ou não, a gente vai encaixar da mesma forma. E ele tem um diferencial também, que ele acompanha essa rampa e ele só vem nesse modelo aqui, que é o 501. Para fazer um retorno mais suave da água. Você pode usar com ou sem ela, mas é uma rampinha que faz um... Joga um pouco para frente o retorno da água. Ele também tem aquela peça para alinhar. Das outras formas da manutenção, a instalação é exatamente igual a outra. Internamente ele também tem esponja ou desfiltragem para fixação de bactérias. E vem com o cartucho. Esse é o 501. E por último, só para mostrar a diferença entre esses quatro modelos, é o 701. O 701 tem o extrator de superfície, acompanha cartucho. O HBL 701 é um filtro de 600 litros por hora. É um corpo plástico como os outros, a bomba fica aqui no centro, para colocar e tirar da mesma forma que os outros. A bengala está aqui, ele vem com o extrator de superfície, se você quiser usar. Ou se você não quiser usar, você pode usar só os prolongadores, simples. Ele vem com os dois cartuchos. E isso porque ele já trabalha normalmente com dois cartuchos de filtragem. Ele tem dois módulos de filtragem que trabalham ao mesmo tempo. Então vem com esponja, como os modelos 301 e 501. Duas esponjas de filtragem. E os dois cartuchos que a gente vai encaixar aqui. E ele vai trabalhar sempre com dois. Então quando a gente for trocar, a gente troca os dois. Uma coisa que você pode fazer é trocar um de cada vez. Mas a gente vai sempre trabalhar com dois cartuchos, tá? Que acompanham nessa primeira compra e depois você adquire o refio aí no mercado. Para ajustar o aquário corretamente no vidro, ele tem dois ajustes, né? Para ele não ficar torto. Porque a gente precisa que ele fique corretamente certinho. Nem inclinado para frente, nem para trás, nem para nenhum lado. Para a água não vazar por nenhum ponto. Ele vai puxar pela bengala e retornar pelas duas plataformas. O ajuste do nível de água, como eu falei, que é super importante, é igual para todos. Todos tem que ficar... O aquário tem que ficar cheio até a altura do retorno. Não é para fazer uma cascata aqui. É para a água retornar na altura do seu aquário aqui. Para facilitar, a gente montou uma tabelinha aqui com as diferenças e as vazões de todos... Desses quatro modelos. Do 301, 501, 601 e 701. Pode conferir aqui a vazão. Se tem refio, se não tem. Qual modelo tem estator de superfície e qual não tem. Se você adquiriu um dos filtros da linha HBL da Sussum, parabéns pela sua compra. Se ainda não adquiriu, saiba que é uma boa compra. Tem um excelente custo-benefício e uma grande durabilidade. E é um filtro com pouco ruído. Você encontra os filtros da Sussum da linha HBL nas melhores lojas do Brasil.